Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, sessão de quinta-feira. E a quinta-feira recebemos, portanto, o doutor Adelino Buc, para ajudar-nos a olhar para, enfim, alguns assuntos que fazem notícia no país e não só. Eu quero lhe saudar e agradecer, portanto, a sua presença aqui no programa. Aliás, é a prata da casa. Muito obrigado. Pois, vamos olhar para a questão do diálogo político, os últimos acontecimentos e, portanto, esta quinta-feira, o académico Bernard Weimer e o partido MDM apresentaram as suas propostas sobre a descentralização em Moçambique. No fim dos encontros, o académico alemão e o terceiro partido com assento no Parlamento disseram que as suas ideias foram bem acolhidas pelas partes, apesar de não terem entrado em profundidade, portanto, sobre quais foram as ideias apresentadas. Vamos acompanhar, portanto, este apontamento de reportagem de Beula. As apresentações foram feitas à porta fechada e Bernard Weimer foi o primeiro a dar a sua visão sobre a descentralização aos membros da comissão mista. À hora de saída, o académico alemão não quis gravar a entrevista e só depois de tanta insistência aceitou resumir o ambiente vivido na sala. Parece que tem uma boa ressonância, não sei se conseguiu atingir todas as expectativas, mas as perguntas foram muito boas. É um estudo da natureza académica, então, eu não sou político, eu faço este trabalho, já foi publicado, acho que foi discutido em certos círculos, então, o resto cabe aos políticos e a esta comissão de usar uma ou outra ideia, o descartar, então, isto depende das vontades, depende das circunstâncias, depende dos recursos também, que o país tem ou não tem. Logo a seguir, foi a vez do MDM partilhar com a comissão mista as suas ideias sobre a descentralização. No fim da sessão, o mandatário de Davis Simango disse que as propostas do partido foram bem acolhidas pelas delegações do governo e da Renamo, incluindo pelos mediadores. As principais ideias são a revisão da Constituição no que toca à organização do Estado, à organização dos poderes de soberania, portanto, à descentralização do Estado, etc. E como é que foi acolhida a proposta? Muito bem, merecemos louvores por parte quer do governo, da equipa do governo, quer por parte da Renamo, quer ainda por parte dos mediadores. Foi-nos dito que a apresentação foi boa, os pontos abordados também são de interesse nacional e aguardaremos com toda paciência que chegamos a um bom porto neste processo das negociações. Depois de duas apresentações, a comissão mista e os mediadores voltaram a reunir à porta fechada e no fim da sessão, Mário Rafael explicou o significado da abertura do grupo para ouvir outras propostas. Nós achamos, e isso é também o parecer dos mediadores, que era importante um sinyal que o assunto da descentralização não é fechado na comissão mista, mas é um assunto que tem que ser discutido com todos os grupos que são interessados, como o MDM que é no parlamento, mas também com a população e era uma maneira de mostrar a abertura da comissão. Eles não estão a pedir de ser incluídos, porque sabem que isso é uma negociação entre o Friulimo e o Renamo. O problema político-militar é entre eles e foram satisfeitos do feito que aceitamos o pedido de apresentar as posições. Foram muito satisfeitos que aceitamos logo depois. Esta sexta-feira, a subcomissão que estuda as propostas legislativas de descentralização volta a reunir antes do novo encontro da comissão mista marcado para esta segunda-feira. Pois bem, estão aqui lançados os dados. O MDM, portanto, a apresentar as suas propostas e também o académico alemão em sede de encontro da comissão mista que estuda, portanto, este dossiado do diálogo político no país. Entretanto, nem a água vai, nem a água vem, portanto, neste diálogo e as nossas expectativas de que, eventualmente, num curto espaço de tempo, pudesse chegar, portanto, a uma solução para a paz em Moçambique, parecem começar a ficar goradas. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez. É o seguinte, eu penso que nesta apresentação é importante felicitar dois atores importantes. os mediadores internacionais e o partido MDM. Os mediadores internacionais por terem influenciado a presença de pessoas estranhas na comissão mista, que sempre foi bipolarizado pela Rename e pelo governo. Ao MDM, por ter furado este esquema e ter conseguido, de alguma forma, apresentar aquilo que são suas ideias que, para os mediadores, fogem daquilo que são os pensamentos da Rename e os pensamentos do governo. Significa que os mediadores vão ter, como base de análise, um horizonte mais aberto relativamente a esta questão. Mas, deixa-me dizer que, do ponto de vista daquilo que eram as expectativas, não haja dúvidas que estamos cada vez mais frustrados. Quer dizer, não estávamos à espera de ver uma rumaria de palestras, coisas de género. Estávamos à espera de encontrarmos tanto a Rename como o governo, com os mediadores, a mostrarem-nos o rumo para o fim das hostilidades e o alcance da paz efetiva. Mas, se este é o caminho, vamos por ele. Este sinal que foi dado, portanto, hoje, com a inclusão, digamos assim, do MDM, pelo menos no que diz respeito a apresentar as suas ideias, é um bom indicador? Como é que pode ser avaliado? Se quisermos entender que quer, portanto, a Rename, quer a Ferlim, foram sempre muito relutantes... Não, daí que eu felicito os mediadores internacionais. Porque, do ponto de vista daquilo que são os preconceitos internos, tanto o governo quanto a Rename, não admitiam a entrada de qualquer outro partido político ou sociedade civil. Portanto, é assim que a sociedade civil já fez petições, já fez pedidos e nunca, ainda não aconteceu nada. Portanto, o facto do MDM ter conseguido transmitir as suas ideias, o facto do MDM muito recentemente ter se reunido, o que significa que as ideias que foi transmitir junto da Comissão Mixta, se quisermos, não são ideias exclusivamente do partido, porque também houve alguma auscultação, significa que o MDM, de alguma forma, é representativo do ponto de vista daquilo que é a opinião da sociedade para este caso específico. Ou seja, politicamente, o MDM, neste momento, é o partido que faz a diferença e faz o contrapeso tanto para o governo e para a Rename. Não deixa de ser interessante que esta abertura, esta sensibilidade, se quisermos assim chamar, ocorra praticamente uma semana depois da doutora Graça Machel ter feito esse apelo muito forte, portanto, por uma maior inclusão de vários atores da sociedade moçambicana, partidos políticos e também académicos, na questão do debate sobre a paz, do diálogo, enfim. Sim, eu penso que sim, eu penso que é preciso também não deixar de parte esta abordagem da doutora Graça Machel, carinhosamente tratada por Mamã Graça, e depois, do ponto de vista daquilo que são as perspectivas, perspectivas, do ponto de vista dela, eu penso que, sendo apresentações, sobretudo, do acadêmico alemão, uma abordagem científica, técnica, não vejo o motivo de ficar fechado, à porta fechada. Antes, pelo contrário, eu penso que ajudaria a opinião pública a formar ideias sobre esta abordagem que foi apresentada. Portanto, ainda assim, foram castradas outras hipóteses de análise, de confrontação de ideias, ao fechar-se as portas. Mas é preciso felicitar que comece a haver abertura. Mas também, não é só este facto, eu penso que há aqui um elemento importante que é mesmo dos mediadores internacionais. Eles, de alguma forma, influenciaram substancialmente esta atitude de abertura. Porque nós sabemos o quanto o partido, o Renamo, como o governo, sempre se fecharam. Inclusive, em alguns debates, já ouvi alguém a dizer o que é que outros partidos políticos têm a dizer num assunto que é... Pois. Quer dizer, é estranho. Portanto, aqui é uma espécie de bipartidarização. Um assunto de interesse nacional. E eu penso que, nesta perspectiva, estamos de parabéns. Eu penso que é importante que se consiga abrir mais portas para mais atores, abrir-se portas para que aqueles assuntos que a Comissão Mixta discute, que não sejam para decisão, que é a auscultação, abra as portas para o público também ouvir. Doutor Buc, o que é que lhe parece, portanto, esta velocidade a que está o diálogo político pelo país, se quisermos, olhando para aquilo que são as expectativas dos cidadãos nacionais, aquilo que é o sofrimento, acima de tudo, do povo moçambicano. Julgo que está a andar a um ritmo desejável ou podia acelerar-se um bocadinho mais. Há aqui alguma letargia possível em relação, portanto, àquilo que foram as primeiras semanas, os primeiros momentos do diálogo? Nós, noutras abordagens, eu dizia que o assunto de paz não está com os mediadores. está com as partes internas, a demonstração do interesse em avançarmos para um determinado caminho. Se nós quisermos fazer uma análise fria, vamos perceber que a Renamo, muito recentemente, usou um porta-voz, creio que é na província de Nampula, que dizia que até dezembro vai governar e esta era a posição do líder da Renamo. Se nós quisermos também olharmos para as outras abordagens da outra contraparte, cresce a ideia de que é possível armar outros atores para combater a Renamo. ou seja, estamos perante uma paz praticamente bastante escorregadia do ponto de vista daquilo que é o posicionamento dos atores principais que nos podem trazer à paz. Então, este jogo que os mediadores tentam fazer, se calhar, em algum momento, é para preencher espaços vazios do ponto de vista daquilo que é a agenda deles, porque não encontram tanto de um lado quanto do outro aquilo que são os caminhos que nos levem efetivamente à paz. O que é lamentável porque realmente as expectativas eram muito altas. Depois de algumas abordagens pensava-se que as coisas vão andar, mas claramente e objetivamente podemos dizer que damos um passo à frente, quatro atrás e, por bom seguinte, a paz parece cada vez uma miragem. Pois bem, doutor Buca, eu gostava de convidá-lo agora a olharmos para o nosso segundo tema desta noite, a visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América e o encontro que o chefe do Estado de Moçambicã manteve com as instituições da Britain Woods nomeadamente tanto o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Mundial. Gostava de ouvir o seu comentário relativamente, portanto, àquilo que foi daí portanto resultante e às promessas que ficaram de lado a lado e aquilo que vai acontecer ou que se pretende que acontece nos próximos tempos. Muito obrigado. Olha, se calhar as pessoas vão pensar e para este Buca é um pessimista. nós tivemos em diferentes momentos abordagens que falavam de transparência falavam de auditoria falavam de abertura falavam de tudo isso e surpreendentemente aliás antes de surpreendentemente uma semana antes do chefe do Estado avançar para Estados Unidos há uma abordagem segundo a qual nunca ninguém disse que era contra auditoria. O chefe do Estado vai chega-se à conclusão que, bom, os técnicos do Fundo Monetário Internacional irão ajudar a criar como é que se diz as referências sobre auditoria etc, etc desenhar os termos de referência etc, etc e nós dissemos que tivemos um grande ganho e eu não vejo infelizmente não vejo porque aquilo que eram as posições da comunidade internacional se mantém do ponto de vista da auditoria pode ser forense ou não forense isto é outra abordagem mas mantém-se do ponto de vista da auditoria aquilo que se diz que se conseguiu trazer os homens do Fundo Monetário Internacional na verdade salvo a melhor opinião se veem outras pessoas estas pessoas já tinham bagagens feitas para vir a Moçambique exatamente nesta semana não é resultante não vejo que isto seja resultado efetivamente de uma diplomacia que tenha sido feita quer dizer posso estar errado não estou a dizer que sou absolutamente certo mas na minha perceção eu penso que nós estamos a extrapolar as coisas e a melhor análise para o este trabalho que o chefe do estado foi fazer vai ser na minha opinião quando tivermos os termos de referência desenhados e olharmos para esses termos de referência e dizer bom isto coincide com aquilo que eram as perspectivas moçambicanas ou não porque hoje ainda não temos nada temos dois pássaros a voar não temos objetivamente nada não sou pessimista mas eu prefiro que olhemos para as coisas com os olhos de ver o fato esta questão do consenso que foi alcançado entre o governo e o FMI portanto em relação à reavaliação das medidas corretivas portanto que o FMI colocou e também que já foram desencadeadas pelo governo mas também portanto esta abertura do governo moçambicano para a auditoria internacional pode ser considerado resultante de um entendimento de facto aberto tranquilo entre o governo moçambicano e o FMI ou então de alguma pressão que o FMI colocou e que o governo moçambicano não tinha largas margens de manobra olhando até para a situação em que o país encontra-se a abordagem que eu faço destes acontecimentos é que o governo moçambicano acaba de aceitar as condições impostas pelo FMI portanto não vejo aqui nenhuma negociação que foi conseguida não vejo aqui nenhum sucesso que em face disto foi alcançado eu penso que houve uma aceitação aquilo que o chefe do Estado disse que nunca ninguém disse que não aceitamos a auditoria foi o que foi aceitar não acho em todo portanto eu vejo as coisas na perspectiva de que o governo moçambicano aceitou aquilo que são as abordagens do Fundo Humanitário Internacional do Banco Mundial inclusamente dos Estados Unidos da América se considerarmos as declarações do 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 secretário do Estado para os negócios estrangeiros na primeira abordagem com o chefe do Estado portanto o nosso governo aceitou e isso em si é bom porque criava sempre alguma antes da declaração do presidente da república havia ideias dispersas sobre auditoria depois que o chefe do Estado se pronunciou as ideias tendem a funilar-se para um uma um parabenizar por esta abertura e neste análise que estamos a fazer não deixo de felicitar o governo pelo facto de ter aceito esta abertura porque de certo modo mostra que não teme nada não há muito para esconder de certo modo ao aceitar esta abertura da auditoria significa que mais dia menos dia o sofrimento da sociedade por causa da imposição da comunidade internacional eventualmente poderá conhecer o seu término ainda que não seja definitivo pelo menos aliviado portanto não há dúvidas que há que felicitar o governo mas o governo é felicitado pelo facto de ter aceito aquilo que são as imposições que antes não eram não se dizia que aceita nem que não se aceita portanto dizia-se que haviam ideias dispersas mas hoje sabemos que o nosso governo aceita portanto estado parabéns por este facto agora não vejo que tenha havido aí grandes negociações porque as abordagens do fundo monetário da comunidade internacional mantém-se do ponto de vista daquilo que são as linhas orientadoras para a abertura pois bem os técnicos do fundo monetário internacional para a semana escalam portanto no nosso país para ajudar as autoridades moçambicanas e este termo ajudar é interessante as autoridades moçambicanas no caso concreto da Procuradoria Geral da República a realizar uma auditoria chamadas dívidas ocultas devemos de alguma forma ficar preparados para algumas medidas rígidas que poderão ser impostas pelo FMI naturalmente que o fundo monetário internacional sempre rege-se por medidas extremas do ponto de vista daquilo que é a sua abordagem na economia muito recentemente e não é por uma questão de publicidade o doutor João Mosca fazia uma análise sobre as posições do fundo monetário internacional na década 80 e as imposições que eventualmente serão feitas hoje e muitas vezes sobretudo na primeira fase nós sabemos quais foram as consequências das imposições do fundo monetário internacional do ponto de vista daquilo que eram as privatizações e há uma abordagem anterior que foi trazida na comunicação social sobre as exigências do fundo monetário internacional na primeira abordagem do Moçambique em 1984 quando o país através do presidente Samora Moisés Machel quis entrar e o leque da receita que foi lhe dado e depois disse mas isto aqui não é aceitável mas passado algum tempo tivemos que aceitar e as consequências são aquelas que nós vimos que privatizou-se quase tudo e tudo foi à falência porque não houve tempo sequer para analisar os prós e os contras hoje a mesma situação poderá acontecer sobretudo partindo da base das chamadas empresas criadas no âmbito da dívida e atingindo outras empresas públicas e as consequências estamos à espera de vê-las tudo vai depender da forma como o nosso governo eventualmente poderá se posicionar em relação a estas coisas aliás a diretora-geral do FMI diz numa nota de imprensa ou salienta a necessidade de novas medidas destinadas portanto a estabilizar a economia e de esforços mais decisivos para melhorar a transparência só portanto estes dados lançados só meia palavra basta para um bem entendido portanto está claro aí que temos que nos preparar para momentos mais difíceis mas eu penso que o problema até não é o problema de transparência porque se as coisas fossem feitas efetivamente na base dessa transparência não era o problema o problema é aquilo que poderão ser as posições em relação àquilo que é o bem público neste momento que muitas vezes não se faz avaliação das razões porque é que este setor público está na situação em que está e as receitas do Fundo Monetário Internacional são bom LAM deficitária privatiza TDAM deficitária privatiza não estão interessados em saber eletricidade de Moçambique deficitária privatiza não tem sequer interesse em analisar os prós não é os contras para eles é privatizar e acabou então se nós não tivermos dentro do governo a capacidade de argumentar em algum momento sobre os impactos nocivos que possam existir realmente vamos ir reeditar as privatizações de 1980 e da década 80 que aconteceram com o Caju que aconteceram com as indústrias testes que aconteceram com para os mais novos os jovens hoje ouvem falar da Texelon pensam que a Texelon é uma paragem de autocarro pois não tem não tem noção que a Texelon foi uma referência de produção de testes ouvem falar da Riopel os mais novos não tem noção do que é a Riopel portanto ouvem falar da avenida das indústrias os mais novos pensam que aquilo é uma avenida que foi dado o nome das indústrias não tem noção que aquilo era a avenida onde de princípio ao fim só estavam lá instaladas as indústrias contra a situação de hoje que tu tens lá restaurantes supermercados bancos e outras coisas portanto tudo isto é preciso que tenhamos a coragem de o dizer teve a mão do Fundo Monetário Internacional teve a mão do Fundo Monetário Internacional não quer dizer que estava bem ou estava mal mas era preciso que houvesse espaço para o debate interno sobre quais são as perspectivas dessa privatização o que é que qual seria os impactos dessa privatização eu espero que passado 30 anos tenhamos criado capacidades internas para pelo menos minimizar os impactos daquilo que podem vir a ser as medidas a serem tomadas a grande questão aqui agora é como é que o governo moçambicano por exemplo poderá dar cobro ao financiamento ao déficit público portanto do financiamento do déficit público portanto sem ter este apoio do FMI eventualmente não não uma coisa é o apoio do FMI outra coisa é privatizar os empreendimentos eu penso que há muitas formas de ir buscar o dinheiro para revitalizar os empreendimentos nomeadamente com a abertura da bolsa de valores entrada dessas unidades há muitas formas de encontrarmos a saída a questão é nós termos a coragem suficiente de dizer que não nós pensamos que a melhor forma é esta um dos aspectos que é muito importante na minha opinião o governo vendo-se encurralado remete este assunto à decisão legislativa remete este assunto ao debate público mas se tu fores observar na década 80 nós estávamos no estado em que estávamos e as decisões foram tomadas na forma como foram tomadas nem sequer o poder legislativo teve mão nesse processo mas hoje há condições hoje há condições da sociedade civil intervir no sentido de evitar que as coisas caiam para a desgraça das pessoas por exemplo nós sabemos que eletrificar hoje é um é um problema sério há um exemplo muito simples aliás a STV fez recentemente algum debate sobre o consumidor sobre eletrificar dois três quatro postos o que custa do ponto de vista para o bolso da pessoa imaginemos o que é que poderia custar para eletrificar este país se isto estivesse de facto no mercado e tal são estas coisas que muitas vezes devem ser pensadas quando entrar-se no debate sobre as empresas públicas sobre outras coisas que vão ser impostas pelo Fundo Monetário Internacional Dr. Adelino Book quero agradecer a sua presença que é sempre bom tê-lo aqui muito obrigado acima de tudo tanto as suas análises e comentários oportunos em relação aos temas que nos propusemos trazer vamos sair para um breve intervalo e voltamos já a seguir a seguir